Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta e a gente vai dar continuidade à jurisprudência criada aqui na nossa zona eleitoral nesse ano. A gente já julgou boa parte dos registros, então a gente tem decisão de tudo que é jeito e essas decisões podem ajudar. Não significa que o juiz das outras zonas eleitorais vão seguir, mesmo porque cada juiz tem um entendimento e isso tem que ser respeitado. Cada um tem sua formação. Nosso caso específico de hoje foi que o partido perdeu a data de transmissão da ata pelo Cândex. O partido não transmitiu a ata no prazo correto e a lei fala, se você pegar o artigo aqui, ele fala que o partido, principalmente da resolução, até o dia seguinte da realização da convenção, o partido tem que gerar a ata no Cândex e transmitir para a justiça eleitoral. Se você for olhar preliminarmente, você acha que é um erro fatal, ou seja, derrubaria o DRAP, porque isso aqui é um processo, uma sentença de DRAP. E isso é terrível, porque se você derrubar o DRAP, você derruba todos os RRCs, ou seja, todos os candidatos da chapa do partido Caim. Então, o DRAP é um processo muito sensível e a gente teve que analisar com muita calma essa falha do partido em não ter transmitido a ata de convenção. Então, o que acontece? Primeiro, a juíza estudou o caso para ver o que tinha acontecido e, na verdade, o que o partido tinha feito. Ele tinha duas atas, até seguir o nosso modelo. Tinha duas atas. Ele tinha a ata majoritária e a ata proporcional. Na ata majoritária, ele coligou para o prefeito com o outro partido e aí ele transmitiu a ata majoritária. Só que, quando ele transmitiu a ata majoritária, ele achou que estava tudo o que aí e esqueceu de transmitir a ata proporcional. E isso aí, de certa forma, ajudou o partido porque mostrou indício de boa fé. Por que ele transmitiria a ata majoritária e não transmitiria a ata proporcional? Realmente, a gente percebeu que foi só uma falha, mesmo porque toda a lista de presença da ata majoritária estava igual na ata proporcional. O que ele esqueceu mesmo foi de fazer a transmissão. E, para isso, a gente utilizou uma jurisprudência, que foi até da Bahia, que ele fala que a ausência do envio dessa ata no prazo legal, por si só, é um vício sanável. Que não afeta a exclusão do partido, da coligação ou das eleições, no caso do DRAP. E, o principal, gente, quando você analisa um processo como esse, uma falha grave, igual essa, é você analisar se houve a má fé. Se o partido está forjando, se o partido está criando alguma situação que não existia a posteriori. E não foi o caso. A gente percebeu mesmo que foi só uma falha procedimental no envio dessa ata. Beleza? E aí, o que acontece? A resolução que trata sobre a necessidade desse envio da ata até o dia seguinte, cadê ela aqui? Deixa eu procurar. Aqui, ó. Ela trata, o artigo 8º da lei das eleições também trata, mas não gera punição. Em nenhum artigo fala que vai indeferir o DRAP ou que vai prejudicar o candidato. Então, é um artigo, de certa forma, um pouco vazio, porque ele gera a obrigação, mas não comina a consequência da ausência desse ato. Beleza? Então, como a própria lei não gerava nenhuma consequência, a gente entendeu que não cabia ao juízo eleitoral fixar essa punição. E tendo em vista que a gente visualizou que não houve uma fé do partido e sim uma falha formal, um vício formal, de formalidade, o envio dessa ata, ele foi deferido. E também ela se baseou nos princípios basilares, que são os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não seria razoável derrubar 16, 17 candidatos por conta de apenas um erro no envio da ata, sendo que todo o DRAP estava correto. Todas as outras informações do DRAP estavam cumprindo a lei das eleições eleitorais. Beleza? Lembrando que essa é uma decisão pontual, não vincula nenhuma zona eleitoral e cada juiz pode decidir do seu jeito. E aí cabe a você, o partido recorrer ou não, dessa decisão. E cada situação é diferente. Se a gente, por exemplo, tivesse visualizado aqui má fé, uma tentativa de fraude do partido de mudar o resultado da convenção, aí sim a gente provavelmente teria tomado outra postura. E esse DRAP que sequer foi impugnado também. O que demonstra, de certa forma, a boa fé, que não houve má fé do partido. Beleza? Um abraço.